Como traduzir um vídeo para outra língua? Como você pode ver, comecei este canal em maio de 2021, e agora é 3 meses depois. Portanto, todos os dados que estou mostrando são relativos aos primeiros 3 meses do meu canal. Meu idioma nativo é o inglês, e traduzi meus vídeos para francês, alemão, italiano, português, espanhol, polonês e coreano. Como você pode ver, recebo mais gostos e metade de minhas opiniões dos outros idiomas. Eu não falo ou entendo outra língua além do inglês. Não consigo ler, escrever ou falar francês, alemão, italiano, português, espanhol, polonês ou coreano. Além disso, acabei de começar a fazer chinês e hindi. Todos os meus vídeos, incluindo os que estão em inglês, são locuções geradas por computador. Como todos são locuções geradas por computador, posso traduzir de 2 a 4 vídeos em um dia. As exigências Há dois requisitos para traduzir um vídeo para outro idioma. Um você deve ter um roteiro e dois deve estar organizado. Falarei sobre estar organizado ao longo deste vídeo. Se você não conhece o idioma, então você está voando às cegas. Porque você está voando às cegas, se você não está organizado, então você se perderá, e ficará confuso. Se você estiver organizado, então tudo o que estará fazendo é copiar e colar. Eu uso o corte final pro, mas o que eu vou mostrar pode ser usado com qualquer software de edição de vídeo. Roteiro onde de existente Se você tem um vídeo existente no YouTube, então você pode obter o roteiro do YouTube. No YouTube, na seção chamada Gerenciar Vídeos. Clique em Detalhes. Em seguida, do lado esquerdo, clique nas legendas. Depois, do lado direito, clique em Duplicar e Editar, e depois clique em Continuar. O YouTube vai criar o roteiro. Em seguida, clique em Download. O YouTube irá baixar uma cópia de texto de seu script. Se o YouTube já tiver criado um roteiro, então, no lado esquerdo, clique nas legendas. Em seguida, clique em Editar. Em seguida, clique em Editar como texto, e depois faça o download. O YouTube fará o download de uma cópia de texto de seu script. Software de tradução Eu uso dois programas de tradução diferentes. Que são palavras da Microsoft, e o outro é profundo, L. A palavra Microsoft traduz todos os idiomas. Isto inclui coreano, japonês, hindi e chinês. O que é o professor? O L profundo traduz apenas as principais línguas monetárias europeias. Todo software de tradução não é 100% preciso. Todos eles estragam as traduções. Portanto, haverá erros. Todos eles estragam as traduções porque não só traduzem, mas também fazem uma interpretação da tradução. Por exemplo, se eu digitar o seguinte, e mandar traduzir para o polonês. Isto é o que eu recebo. Olhe para a linha superior. Se eu digitar novamente, com apenas o título superior, terei uma tradução diferente. Entretanto, todo software pode traduzir tudo para o inglês com muita precisão. Por exemplo, se eu tirar este título deste vídeo chinês, a palavra Microsoft o traduzirá com precisão para o inglês. O que é o professor? O que é o professor? O que é o professor? Vou colocar um link para este canal na descrição abaixo. Este canal não tem nada além de cenas de luta de filmes chineses antigos. A palavra Microsoft, e a outra é profunda, l.com traduzirá apenas uma seção de um documento, ou o documento inteiro de uma só vez. Para a palavra Microsoft, vá para a linha superior, e sob a aba chamada ferramentas, vá para baixo para traduzir. Em seguida, selecione a seção Traduzir. Para traduzir. Para traduzir apenas uma seção, só tenho que destacar a seção. A palavra Microsoft continuará traduzindo qualquer seção que eu destacar. Se eu clicar em inserir, a palavra Microsoft substituirá a seção pela tradução. Para traduzir um documento inteiro na palavra Microsoft, vá para a parte superior, e sob a aba chamada ferramentas, vá para baixo para traduzir. Em seguida, selecione Traduzir o documento. A palavra Microsoft traduzirá o documento inteiro. Entretanto, para usar o aplicativo de tradução de palavras da Microsoft, você tem que estar conectado à internet. O L Profundo tem um aplicativo gratuito que você pode usar em seu computador ou telefone celular. Este é o aplicativo de área de trabalho livre em L Profundo. O L Profundo traduzirá quantas seleções de um documento você quiser. No entanto, traduzir um documento inteiro de uma só vez, custará 7 dólares por mês. Uma das exigências do YouTube, é que não podemos falar sobre como contornar o software de alguém. Se você quiser traduzir um website, ou uma página do site, então use o Google Translate. Colocarei um link para o Google Translate na descrição abaixo. Coloque o endereço do site na caixa. Por exemplo, este é um dos meus canais no YouTube. De está no lado esquerdo e para está no lado direito. Tal como do inglês para o coreano. Em seguida, use o menu suspenso para escolher o idioma. Agora clique no endereço do site que foi traduzido. O Google então o levará ao website e traduzirá a página do website automaticamente. Então a partir do menu suspenso no topo, você pode ir de um idioma para outro. E cada vez que o Google traduz automaticamente a página do site. O vou e seu ver. Mesmo que você use uma locução profissional, você ainda precisará de um roteiro. Depois de ter seu roteiro, você quer garantir que a pessoa que fala soe como se fosse um falante nativo. E não soe como se fosse alguém que está tentando falar a língua. Você quer que soe de forma natural. Para isso, utilizo dois serviços, que são o Spechelo e o comercial de leitura natural. Eu não utilizo outros serviços ou produtos de leitura natural. Colocarei um link para o comercial de leitores Spechelo e natural na descrição abaixo. O serviço Spechelo por toda a vida custa 47 dólares. O leitor natural custa 600 dólares por ano. Você pode usar o Spechelo para fazer tudo isso. Ele pode criar uma locução para 5 mil caracteres de uma só vez. Isto é cerca de 2 a 4 páginas. Entretanto, se você não conhece o idioma, então você terá que criar a locução 1 parágrafo de cada vez. O comercial de leitura natural pode criar uma locução para 100 parágrafos de cada vez. Entretanto, cada parágrafo não pode ser mais do que 5 a 6 frases. O comercial de leitura natural pode ser mais do que 5 a 6 frases. Para que a locução soe natural, dependerá da voz. Algumas vozes soam melhor do que outras vozes. Você tem que tentar vozes diferentes. Além disso, isso dependerá do software que você estiver usando. Primeiro crio a locução em minha língua nativa. Pensei que se soasse natural em minha língua nativa, então provavelmente soaria natural em outras línguas. Portanto, eu sempre começo com Speichelo porque trabalha com a gramática. Além disso, este método me permite pegar qualquer coisa que precise ser corrigida. Com Speichelo você tem que trabalhar ou brincar com as vozes masculinas para fazê-la soar naturais. Além disso, talvez eu precise de 3 a 4 vezes para ouvi-la e fazer ajustes para que pareça natural. As vozes femininas em Speichelo quase que longe soam naturais. Para fazer a voz masculina soar natural em Speichelo, um clique em Friendly Tony. 2. Esqueça o uso da gramática. Você tem que tirar vírgulas e acrescentar pontos em lugares que tornem a frase gramaticalmente errada. Por exemplo, clique em um tom amigável. Em seguida, tire algumas das vírgulas e depois acrescente períodos em outros lugares. Se você quiser usar o Speichelo para criar uma locução em outro idioma, então você tem que primeiro traduzir uma frase usando o Speichelo. Isto ativará o aplicativo do Speichelo para o idioma. Speichelo fará apenas uma tradução, não vai continuar traduzindo. Assim, você deve ter seu roteiro totalmente traduzido, e usar seu roteiro traduzido. Então você usa o roteiro traduzido para criar a locução para todos os outros idiomas. E para evitar que você se perca, você tem que criar a locução um parágrafo de cada vez, e baixar cada parágrafo. E para evitar que você se perca, você tem que criar a locução. Como criar uma locução um parágrafo de cada vez pode levar muito tempo usando o Speichelo, eu uso o comercial natural reader para criar a locução para todos os outros idiomas. Este é um comercial de leitura natural. O comercial de leitor natural não funciona com a gramática. Além disso, a maioria das vozes masculinas inglesas no comercial natural reader não soa natural. No entanto, quase todas as outras vozes em natural reader comercial soam natural. Lembre-se, você deve usar o comercial natural reader. Os outros produtos do leitor natural não produzem uma voz sonora natural. O comercial de leitura natural é simples de usar. Entretanto, ela só pode fazer 100 parágrafos de cada vez. Além disso, cada parágrafo tem que ser menor que 5 ou 6 sentenças. Além disso, antes de usá-lo, você deve preparar seu roteiro. Cada cena ou parte de seu vídeo deve ser decomposta em parágrafos. Portanto, esta cena será um parágrafo, e esta cena será outro parágrafo. Então agora você tem seu roteiro dividido em parágrafos para cada cena. E traduzido para o idioma que você usará para criar a locução. Na parte superior, no lado esquerdo, clique em novo. Em seguida, clique em criar novo arquivo. Nesta janela, no topo, o primeiro controle suspenso permite que você escolha o idioma. Eu vou escolher o francês. O segundo controle suspenso permite que você escolha se a voz será masculina ou feminina. Além disso, qual deve ser o acento da voz? Assim, para o francês, eu posso escolher entre um sotaque canadense ou um sotaque francês. O próximo controle suspenso permite escolher a velocidade da voz. Se a pessoa vai falar rápido ou se a pessoa vai falar lento. Eu sempre deixo isso em zero. Na parte inferior, permite dar-lhe um nome. Esta parte é muito importante. Eu sempre coloco os eixis, depois o parte 1 ou parte 2, etc. E por último, acrescento a linguagem. Isto ajudará a combinar corretamente a locução. Agora clique no botão seguinte. Agora, nesta janela, à direita, posso ouvir uma prévia. Se eu marcar a caixa esquerda, e depois clicar no alto-falante, então posso mudar a voz de masculino para feminino. Ou mudar o sotaque. Ou mudar o idioma. Depois de tê-lo como você quer, então marque a caixa superior. Este é o comando SELECT TCHAL. Agora certifique-se de que todos os parágrafos estão na voz que você quer. Agora clique em DOWNLOAD, e clique em SELECIONAR como arquivo de áudio. Agora escolha o formato. Ou MP3 ou EVE. A seguir, onde diz ARQUIVOS DE ÁUDIOS SEPARADOS. À sua direita, clique no ícone de configuração. Nesta janela, eu sempre escolho a segunda. A primeira opção fará parte do texto para nomear o arquivo. Descobri que, como não consigo ler o idioma, a primeira opção não é boa para mim. Além disso, isso torna tudo mais confuso. Agora você tem um arquivo ZIP. Basta clicar duas vezes sobre o arquivo ZIP para abri-lo. Agora vou renomear a pasta, SOAR PART 1 FRANCÊS. Desta forma saberei que esta pasta tem a primeira parte do vídeo. Assim, a parte 2 do som terá a segunda parte, etc. Agora eu tenho que renomear todos esses arquivos. Quero manter os números, mas apagar todo o resto. Eu seleciono um dos arquivos. E seleciono e copio todo o texto após os eixis, e antes do número. Depois, na parte superior, sob a aba de edição, clico em selecionar tudo. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em um dos arquivos, e clique em renomear. Na primeira caixa eu clico em pasta, e na segunda eu me certifico de que ela esteja vazia. Depois clico em renomear. Agora, como você pode ver, todos os arquivos são agora as eixis, e todos os números estão em sequência. Em seguida, clique em um dos arquivos, e selecione e copie todo o texto após o número. Depois, na parte superior, sob a aba de edição, clique em selecionar tudo. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em um dos arquivos, e clique em renomear. Na primeira caixa eu clico em colar, e na segunda caixa coloco um espaço primeiro, e depois digito a parte 1, espaço, e depois o idioma. Depois clico em renomear. Como você pode ver, todos os arquivos estão agora numerados em sequência, e eu sei que estes arquivos são parte 1 da versão francesa. Portanto, agora quando eu adiciono estes arquivos ao meu vídeo, posso acompanhar o que estou fazendo, e onde estou. A renomeação destes arquivos evitem muito que você se perca quando está editando um vídeo. Quando você editar o vídeo, te use o roteiro que está em seu idioma. Ao editar, você estará fazendo correções no script que está em seu idioma. Basicamente, você estará se certificando de que cada parágrafo do roteiro corresponda ao se alinhe com cada cena. O primeiro vídeo que você traduzir será o mais difícil. Entretanto, todos os vídeos a seguir serão simples. Uma vez que você tem o roteiro completamente alinhado com cada cena, então tudo o que você estará fazendo depois será igualá-lo todo. No entanto, acrescentar pequenos toques ajudará. Eu tento traduzir o máximo possível do vídeo, como os títulos e pontos significativos no vídeo. Nenhum dos parágrafos traduzidos será uma combinação perfeita. Alguns dos parágrafos serão mais longos e outros mais curtos. Por exemplo, o índio será sempre mais longo. Para uma situação como esta, você quer ter certeza de que a primeira parte e a última parte correspondem. Eu uso um quadro de congelamento para conseguir isto. Na verdade, usei muito frez e frame na criação do vídeo que você está assistindo agora. Primeiro coloquei a cabeça em uma parte significativa do clipe. Depois me certifico de que o clipe seja selecionado. Depois, na parte superior, sob a aba de edição, vou para a parte inferior, e clico em Adfraise Frame. Depois ajustei o tamanho do quadro de congelamento para fazer a linha final com o som. Se você gostou deste vídeo, então clique em Assinar, para que o YouTube o mostre para mais pessoas.